Horas extraordinárias. Grátis. E sem reclamações. Tudo em troca de uma pergunta. Assim, sem mais nem menos, nem intermejo pelos menos. Aceitam. Aceita mesmo? Então, já que estás assim, aproveitás, não é? Eu acho que sou de meia ingraça com a nova Soutora. Sim ou não? Vai trabalhar, Fandinha. Está a recuar? Não, não estou a recuar. Nós vamos fechar isto a horas. Eu não preciso de horas extra. E também acho que a nova Soutora ingraça com o Souto Médio. Sim ou não? Mas isso é algo interrogatório, Fátima. Tu até me estás a faltar ao respeito, ouviste? Não estou nada aqui a faltar ao respeito. E nem sequer estou aqui a fazer falso testemunho. A sério, sério. Eu sinto uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu vejo. Fátima, eu até te vou dar troco. Mas é só porque eu acho que nós estamos muito mais bem servidos com esta Soutora. Pelo menos é isso que eu acho. É o que eu penso. Por que será? Olha, porque é mais simpática. Não é de tretas. Não é de não ver para aqui com salamalecos. É bem disposta. É bem posta. Gosta desta aldeia. E eu valorizo isso. Por que será? Até valorizo aqui o meu negócio. Vem cá todos os dias. Por que será? Por que será? Por que será? Olha, o outro já não vinha, por exemplo. O outro aparecia aqui sempre com narizinho empinado e aparecia quando lhe apetesia. Esta não. Esta valoriza o comércio local. Percebes? Por que será? Olha, porque eu dou valor às pessoas que me dão valor. É o que é? Por que será? E por que será que tu não estás a trabalhar? E estás aqui a mandar vir com o teu patrão. Por que será? Vá cá não está quem falou. É. Não está? Por que será que ainda não estás a meter as mãos na massa? Que é para isso que eu te pago. Por que será, não é? Por que será? Por que será? Por que será? Por que será?